Saudações, Delices de um bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melúcio, que é o Nobre, eu estou de volta aqui com ele e meus amigos. E aí, manos, hoje é o Alânios Popeye aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alânios o Popeye aqui comigo, porque nós temos que falar mais de Street Fighter 6, esse canal delicioso com vocês, relacionados aí às edições especiais que foram divulgadas, preço e algumas outras coisas também que nós temos que comentar acerca disso, que estão disponíveis na página oficial do Street Fighter com várias informações. Então a gente vai mostrar tudo aqui pra vocês, direitinho, o que cada edição tá trazendo, o preço de cada uma das plataformas aí, né, do jogo. E também uma parada que eles deixaram exclusiva o Playstation, que eu acho que não vai deixar muitas pessoas felizes com isso não, mas beleza. Se você tá curioso, deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Eu sou uma regra do YouTube, se vocês não o ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem o nosso site, que é o Melo.net, meus amigos. Pra vocês ficarem por dentro lá das nossas notícias relacionadas a games, tudo sobre a TGA tá saindo por lá também. Críticas de filmes e principalmente análises de jogos. Acesse aí, é bem curtinho, bem rapidinho e deu feedback pra nós do site também. Vamos lá, meu querido Alânio, deixa eu trocar nossa tela, pra gente poder começar a ver isso daqui. Seguinte, nós estamos aqui no site oficial de Street Fighter 6, pessoal, com o Reserve agora disponível sexta-feira, 2 de junho de 2023. Data que estamos aí esperando ansiosamente pela chegada, que será o lançamento do jogo, né? Embora nós tenhamos beta pra poder acontecer na semana que vem, outras betas por vir, eu acho, até o lançamento, né? No 2023. Mas, depois que eles revelaram aquele trailer foda pra gente com novos personagens, data de lançamento e tudo, eles atualizaram a página do Street Fighter com várias informações acerca aqui das edições especiais e preços do Street Fighter, que é algo que a gente precisa comentar aqui também com vocês. E aí, se vocês acessarem, né, o site do Street Fighter, tem um Reserve agora aqui em cima, onde a gente pode ver essa página específica com todas as plataformas. E aí, se você clicar em cada uma delas aqui, ó, você vai ver os conteúdos bônus que nós temos, né, as edições e tudo, assim como o preço. A gente pode clicar aqui e aí ele vai levar a gente pra uma página, seja da Steam, do Xbox, do Playstation e tudo, pra gente poder ver o preço de cada uma dessas edições. Começando aqui, Alânio, vou mostrar pra galera isso daqui, né? Nós temos aqui na parte do Playstation 5 e do 4, essa pré-venda barra bônus limitada, que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco, porque tá mais um pouco abaixo aqui. E nós temos também essa versão digital apenas, que é um bônus de pré-venda da Playstation Store, que garante aí 18 títulos especiais e adesivos de chat, pra galera usar lá no jogo e tudo, já colocar ali e personalizar o seu título, né, junto ali ao seu Capcom ID. E aí, no Playstation 4, também tem isso daqui. No entanto, no Xbox Series X e S e na Steam, não tem. Ou seja, eles deixaram essa parada aqui, ó, de versão digital apenas, bônus de pré-venda, os títulos e os adesivos exclusivamente para o Playstation. Esse é um ponto que, poxa, que cicanagem, né, velho? Embora seja uma coisa pequena, que não influencie no jogo de alguma forma e tal, a gente vai pegar, vai jogar da mesma maneira, por que que os caras não trouxeram algo tão pequeno assim pra todas as plataformas, entende? Eu acho que eles poderiam ter levado, né, Alaincio? Então, essa é a parte que a Sony trabalha, né, em conjunto com todas as empresas, pra ter um conteúdo exclusivo pra quem tem o console da Sony. E eu vou ser bem sincero. Pelo menos é isso, não é o jogo inteiro, igual ela fez o conteúdo. Esse tipo de coisa, eu não vejo problema, benefício pra quem tem o console ali e tal. Não, eu quero que o meu público tenha um benefício extra pra se sentir especial. Isso eu acho sensacional, eu acho que cada empresa deveria fazer. O que eu sou contra é fechar o jogo. É complicado, porque, assim, algo tão pequeno, eu acho que eles poderiam disponibilizar pra todo mundo. Não é algo que é uma coisa assim, Uau, nossa, já tinha gente aqui do Playstation, nós vamos pegar isso aqui com certeza. Não é a mesma coisa deles colocarem o Kratos no Mortal Kombat 9 para o Playstation e o Freddy apenas para o Xbox, entendeu? Como eles fizeram lá nesse jogo e tudo. E se fosse alguma coisa nesse sentido, de levar um personagem exclusivo de um desses consoles aí pro jogo, aí, porra, beleza. Mas uma coisa dessa daqui, cara, não vejo problema em lançar pras outras. Mas beleza, decisão dos caras, o Playstation jogou ali uma graninha e é isso. E aí, meus amigos, antes da gente ir aqui pros detalhes das edições, vamos lá dar uma conferida nos preços disponíveis aqui em cada uma dessas plataformas. Estamos aqui na Playstation Store, onde o preço base do Street Fighter é base, tá? Está por R$279,50. Minha câmera tava um pouco em cima, agora vocês estão vendo direitinho. E aqui embaixo nós temos as edições especiais. A edição base tá saindo nesse preço. A edição deluxe está saindo por R$409,50. Enquanto a Ultimate está saindo por R$500,00. Bora pra próxima aqui? Aí a gente vai comentando depois. R$279,00 no Xbox, o base. E um pouco mais abaixo aqui nós temos as edições especiais. R$409,00 também, a deluxe. E R$499,00 a Ultimate. E agora, por fim, vamos para a Steam, que aqui tá um pouquinho mais barato. A edição base tá R$249,00. Enquanto a deluxe tá R$362,00. E a Ultimate tá R$447,00. Eu imaginava que a versão da Steam fosse um pouco mais barata. Principalmente a edição base. Mas, ainda assim, acabou passando dos R$200,00. É salgado pra caralho. Entendeu? Principalmente as edições especiais. Mas é o que a gente tem hoje dentro do mercado brasileiro, né, Lantz? Infelizmente, o imposto em cima de videogame é um negócio absurdo aqui no nosso país, né? É complicado, né? Não tem nada sendo desenvolvido aqui e tal. Mas é salgado pra caramba. Não é um negócio gostoso de bancar. E eu espero de verdade, sabe, que quem pegar a versão Ultimate, que esse Year One Pass aí, que faça sentido, né? Pois é, cara. E aí, nós vamos pras famigeradas edições especiais, meus amigos. Já estamos aqui com elas, né? A Standard Edition, como o próprio nome já diz, é uma versão padrão que só vem o jogo completo do Street Fighter VI. Agora, a versão deluxe, nós temos o jogo completo, o ano 1 de Character Pass, que são 4 personagens adicionais. Temos cores aqui para esses 4 personagens adicionais. Uma roupa com as cores de 3 a 10. E um bônus de compra, pra gente poder usar na lojinha, de 4.200 bilhetes de drive. Já a edição Ultimate, nós temos o jogo completo. Year One Ultimate Pass, que vem 4 personagens adicionais. Cores pra esses 4 personagens, assim como estava por aqui. A gente tem os bilhetes de drive também, só que em maior quantidade. São 7.700 ao invés de 4.200. E algumas coisas a mais também, ó. Cores para os 4 personagens adicionais. Na roupa 2, incluindo as cores de 1 a 10, para os 4 personagens adicionais novamente. Roupa 3, das cores 1 a 10. E 2 estágios adicionais. Diferente da deluxe, a gente vai ter uma roupa 2 e uma roupa 3, com todas as cores e 2 estágios. E um pouquinho mais de bilhetes de drive. E Alanis, o que você acha? 90 conto de diferença de um para o outro, para essas roupinhas e tal. Levando em consideração a facada que é cada roupinha dessa, eu acho que está dentro, né? Se você for comprar ela separada, né? Então, eu acho que pela diferença de valor, compensa. O problema é a exorbitância, né, cara? Eu acho que o que pesa mais em tudo isso, sabe? É o jogo base, né? Porque os outros conteúdos acabam sendo em cima do valor do jogo base. Então, você acaba comprando, por conta de 4 bonecas e meia dúzia de roupinhas, você acaba comprando quase 2 jogos, velho. Eu, particularmente, não ligo tanto para essa questão das roupinhas. Embora seja legal, eu, provavelmente, compraria a edição deluxe. Aí, se alguma outra roupinha depois me interessasse, eu compraria a vulsa mesmo e já era. Visto que eu, eu, Caio, tá? Não ligo tanto para essa questão das roupinhas. Mas tem gente que curte. Então, com certeza, algumas pessoas vão querer pagar R$90,00 a mais para poder ter o conjunto completo. Eu costumo gastar com o boneco que eu jogo. Essa que é a ideia. Por que eu vou comprar roupinha extra para usar GIF se eu não jogo com ele? Recomendação é essa que você disse, né? Deluxe Edition. Porque já vem aí, ano 1 aí, com os 4 personagens, né? Os bilhetes de drive aí, que é para comprar coisinha na loja lá, provavelmente você vai ganhar jogando. Então, é só para desbloquear coisa antes. Então, você está realmente pagando extra aí por conta de personagem adicional. Pois é, meus amigos. E aí, para poder fechar aqui, galera, a gente tem mais um negócio para poder mostrar para vocês, que é o seguinte, galera. Isso aqui é muito legal. Street Fighter 6 Mad Gear Box. A Mad Gear Box também está disponível para pré-venda. Olha só esse conteúdo foda aqui. Que vem esses dois bonecos aqui do Luke e da nossa querida Kimberly. Livro de arte aqui, provavelmente também. Muita coisa foda. E a gente ainda tem os conteúdos aqui, ó. Passe Ultimate do primeiro ano, com 4 personagens, cores e tudo mais. Só que a gente tem um adicional aqui desses dois bonecos. Alguns adesivos aqui, eu acho. Poder utilizar alguma coisa para a gente poder pregar aqui em algum lugar e tal. Kit muito foda e aqui não tem preço desse kit. Eu não sei se vocês chegaram a ver em algum lugar, tá? Mas se vocês tiverem visto aí, vocês comentem aí com a gente no chat quanto que é a facada. Deve ter uns cinco pau isso aí, mano. Na moral. Barato, meus amigos. Isso aqui não deve ser, não. Pô, é sacanagem, né, mano? Esse espalhado. Que vontade que me dá comprar por conta. Eu vou falar para você que eu ficaria com mais vontade se tivesse Hugh e Ken ali. Pois é, meus amigos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho trazendo todas as informações aqui para vocês das edições, preços e tudo mais que vocês precisam saber sobre Street Fighter 6, né? E comentem agora o que vocês acharam de tudo isso daqui. Se para vocês está salgado também, tem certeza que está. Qual edição vocês pretendem pegar aí e o que vocês acharam também do que vem, né, nessas edições e desse kit da Madgear com esses dois bonecos e tudo mais. A gente vai adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijo para todos vocês aí. Até mais. Pumos! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend